A situação é o seguinte A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, não é? As coisas estão acontecendo rápido Então, o negócio é Aproveitar, não é, meu irmão? E aqui agora vamos comer Com um vinho suave Temos um vinho suave aqui Já fiz um arroz diferente hoje Com batata e cebola E coloquei um pouquinho de vinagre E a minha filha fez uma observação Dizendo que eu sou um homem de sorte Por poder comer, fazer churrasco, não é? A gente tem que aproveitar a vida Porque a vida é bela, não é? Comeremos e beberemos, não é? Eat and wine É isso aí Bom final de semana para todos Que eu vou aproveitar Bom final de semana para todos